O neto de Ioiô e a neta de Iaia Se conheceram numa festa beira-mar Estavam em Salvador, queriam encontrar Alguém com quem eles gostassem de dançar O neto de Ioiô e a neta de Iaia Se conheceram numa festa beira-mar Estavam em Salvador, queriam encontrar Alguém com quem eles gostassem de dançar O Alao morava no subúrbio de São Paulo Trabalhava pra caralho, mas no sábado O Alao morava a madrugada no salão E a Aninha voltava da Europa aquele dia Mas quando o trio elétrico subia Lagoa Camisola e foi pra lá O neto de Ioiô e a neta de Iaia Se conheceram numa festa beira-mar Estavam em Salvador, queriam encontrar Alguém com quem eles gostassem de dançar A Aninha encontrou o Alao já reluzindo de suor Deu um sorriso e ele então dançou melhor E ela deu um sorriso e só foram parar Quando o sol raiou Corpo de Iaia e o colo de Ioiô O neto de Ioiô e a neta de Ioiô E a neta de Iaia Se conheceram numa festa beira-mar Estavam em Salvador, queriam encontrar Alguém com quem eles gostassem de dançar A Aninha encontrou o Alao já reluzindo de suor Deu um sorriso e ele então dançou melhor E ela deu um show Só foram parar Quando o sol raiou Corpo de Iaia e o colo de Ioiô Só foram parar Quando o sol raiou Corpo de Iaia e o colo de Ioiô Só foram parar Quando o sol raiou Corpo de Iaia e o colo de Ioiô No caminho vim tentando lembrar No caminho vim tentando lembrar O que era mesmo Que eu precisava tanto te dizer Será que era um beijo Que alguém pediu pra eu te mandar Ou foi um filme que eu vi Talvez Tinha um sorriso que lembrava Tanto, 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 tanto o teu Não, acho que era um show Que eu vi no jornal Você tinha me dito que não ia perder Você tinha me dito que não ia perder Por nada nesse mundo Nada nesse mundo Ah, será que era isso? Eu te vi num sonho E acordei achando tudo tão estranho O sol brilhava mais O tempo era de paz e rima Tudo tão fugaz Que eu deixei pra trás Na esquina O que eu ia dizer E que tem a ver Com o clima Agora tanto faz Já sei o que me traz Pra cima Já deu pra perceber Que encontrar você E mim, 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 mim No caminho vim tentando lembrar No caminho vim tentando lembrar No caminho vim tentando lembrar O que era mesmo Que eu precisava tanto te dizer Será que era um beijo Que alguém pediu pra eu te mandar Ou foi um beijo Que alguém pediu pra eu te mandar Ou foi um filme que eu vi Talvez Tinha um sorriso que lembrava Tanto, 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 tanto o teu Não, acho que era um show Que eu vi no jornal Você tinha me dito que não ia perder Você tinha me dito que não ia perder Por nada nesse mundo Nada nesse mundo Ah, será que era isso? Eu te vi num sonho E acordei Achando tudo tão estranho Só brilhava mais O tempo era de paz E rima Tudo tão fugaz Que eu deixei pra trás Na esquina O que eu ia dizer E que tem a ver Com o clima Agora tanto faz Já sei o que me traz Pra cima Pra cima Já deu pra perceber Que encontrar você Minima Já deu pra perceber Já deu pra perceber Que encontrar você Minima Qu Wasn't My Já deu pra perceber Que encontrar você Minima Me As Ela surgiu numa torre no meio das nuvens Ela sorriu antes de mim Como se fosse tão fácil ser assim Ela sumiu Sem deixar nem ao menos perfume Estrela da manhã Sei que estás aí Em alguma parte deste céu Ou será que este céu é o avesso do mar Estrela da manhã Sei que estás aí Sei que estás aí Estrela da manhã Estrela da manhã Eu devia estar acostumado Depois de tanto tempo Com teus beijos e carinhos e olhares Mas acontece que dia após dia Cada novo encontro me arrepia Mas como é que pode? Como é possível? Como é que pode? Como é possível? Uma coisa tão boa que atordou Até de tanto melhorar Esse amor vai nos levar aonde? Nave sem janela pra olhar O nivana não é muito longe É só esquecer de calcular Quero você assim Quero você assim Quero você assim Quero você assim Eu devia estar acostumado Depois de tanto tempo Com teus beijos e carinhos e olhares Mas acontece que dia após dia Cada novo encontro me arrepia Mas como é que pode? Como é possível? Como é que pode? Como é possível? Uma coisa tão boa que atordou Até de tanto melhorar Esse amor vai nos levar aonde? Nave sem janela pra olhar O nivana não é muito longe É só esquecer De calcular Quero você assim Quero você assim Quero você assim Quero você assim Quero que quero, quero que quero, quero que quero, quero, quero você Quero, 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 quero você Quero, 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 quero você Tchau, tchau. Amém. 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 Senti o calor do tambor, olha a mangueira, solta vapor, faz amor, a mentireira. É tão bom estar aqui, tão perto de ti, e tão longe do planeta. É tão bom estar aqui, tão perto de ti, e tão longe do planeta. É 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 tão longe do planeta. Olha a lua cheia no meio do céu olhando pra cá Errando só no rio No corpo da canoa Os olhos no vazio E o oco só ressoa O murmúrio do rio Sonda e a solta um pio E a sombra se amontoa O peito sente frio O braço rematoa A escuridão do rio Você vai Você fica Você não volta mais A escuridão do rio Você vai Você fica Você não volta mais O mundo por um fio Que a água desenhou E o corpo conduziu Até que a mão deixou A vida pelo rio Você foi ensaiar O rodopio da saia Mas fui eu que saí De repente eu estava lá longe No horizonte e na praia Caramujo Caramujo Siri Desenhar um trajeto Desenhar um trajeto Confuso E no fim Pousar sem aviso Num campo de capim Seu passo não impeça Causa 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 Quase Anunésia Você foi ensaiar O rodopio da saia Mas fui eu que saí De repente eu estava lá longe No horizonte e na praia Caramujo Caramujo Duvido que você Num desses giros sem fim Nunca saia de si Num passeio sem o piso Decolar, voar e parafuso Desenhar um trajeto Desenhar um trajeto Confuso E no fim Pousar sem aviso Num campo de capim Seu passo não impeça Causa Quase Anunésia Seu passo não impeça Anunésia Causa Quase Anunésia Porque você É Uma pessoa sinuosa Olho, boca, mão, pé Rodando a canção Alcança a pulsação vertiginosa Você É Uma pessoa sinuosa Olho, boca, mão, pé Rodando a canção Alcança a pulsação vertiginosa Você É Uma pessoa sinuosa Olho, boca, mão, pé Rodando a canção Alcança a pulsação vertiginosa Você Você É Alcança a pulsação Alcança a pulsação Alcança a pulsação Me diz Por que foi ser Logo você Me diz Por que foi ser Logo você Logo você Me diz Que me olhou E confiou de cara No meu jeito De te tratar E Quis escutar A minha Conversa Me fez sentar Não tinha pressa Nenhuma Você Desalou Todos os meus Medos Inutilizou Todos os segredos Que eu uso no começo Quando conheço alguém Algo me diz Que a gente Deu certo E que até que enfim Escapei do deserto Pra que Quero o sol Com seu sorriso Tão perto Me diz Por que foi ser Logo você Me diz Por que foi ser Logo você Que me olhou Que me olhou E confiou De cara No meu jeito De te retratar E quis escutar A minha Conversa Me fez sentar Não tinha pressa Nenhuma Você Desalou Todos os meus Medos Que Inutilizou Todos os segredos Que eu uso no começo Quando conheço Alguém Algo me diz Que a gente Dá certo E que até que enfim Escapei do deserto Pra que Quero o sol Com seu sorriso Tão perto Pra que Quero o sol Com seu sorriso Tão perto Pra que Quero o sol Com seu sorriso Tão perto Que o sol Com seu sorriso Com seu sorriso Vamos lá Com seu sorriso Com seu sorriso Tão perto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto